Mais um acampamento de caçador estourado A cerca de 5.5 km da Estação Ecológica de Murici Que é município de Murici ainda Já perto de Branquinha O cara com a estrutura Que a gente vai queimar tudo Filho de cobre aqui é utilizado para fazer o dispositivo Para colocar na armadilha de disparo O chamado cano O cara tem a estrutura mínima Para algumas pessoas Com água próxima Inclusive estava fazendo um roçado aqui Invadindo a terra de um proprietário A gente vai destruir tudo Como manda a lei Deixar avisado aos caçadores que a gente está de olho Não vamos arregar E não vamos desistir do nosso trabalho